Fala galera de estúdio, tudo bem com vocês? Galera, outra vez Parece cena repetida, mas na edição não É outro dia Carro em todo aberto Dessa vez eu vou trocar o rolamento E galera, veja só Já arranquei aqui pra adiantar no vídeo Ah, é pesado Tá aqui O cubo de roda, ele é todo aqui Tá vendo? Já arranquei aqui Mangueira de eixo Já pra adiantar Que eu tô fazendo aqui agora A troca de novo da suspensão Aqui ó, vocês podem ver o pivô Que eu troquei A balança completa, tá tudo aí E ó Se tiver gostando galera, aquele like Comentários Se inscreva no canal pra ajudar Compartilha o vídeo, esse é o meu Lecheba O Chery Face E ó, até aqui eu consegui Tirar daqui pra lá Galera, não tem como mais Porque é peça prensada Agora eu vou ali na oficina Né E pagar o rapaz Pra fazer a troca Desses rolamentos pra mim E depois eu volto aqui e monto A Aqui 70, 80% Da mão de obra Já economizei Né Essa desmontagem Montagem aqui Só vou pagar só a prensa Beleza Então vou continuar aqui o serviço Que ainda é 7 horas da manhã E tem que ir logo pra terminar hoje Né, o sol hoje tá bem gostosinho Tá um dia fresco E bora que bora galera Bora que bora Tem que fazer manutenção desse carro todinho Acompanha aí Aí galera Cheguei lá da oficina É Pra colocar não tem jeito Tá Tem que precisar de prensa Tá aqui ó Top, top, top Sem folga nenhuma Ó Rolamento Zero bala Tá aí ó Bem colocado Mas tem que ter prensa Agora galera É só Voltar pra cá ó Montar tudo de novo Beleza E vai ficar show de bola Esse vídeo de hoje Só foi isso aqui ó Troca de enrolamento Então vai acompanhando o vídeo aí galera Não esqueça do like Pra ajudar Que nem eu falei Vai ter muito vídeo Desse carrinho aqui ainda Tem muita coisa pra fazer Eu tô fazendo toda A mecânica dele aqui Então ó Compartilha Se inscreva no canal Se não for inscrito Olha aqui ó Pra vocês ver galera Que eu não tô mentindo ó Diz aqui tudo que eu já troquei Tudo que tem vídeo aí ó Disco Bandeja Ó Bomba Trava de porta Tá mutuando aqui ó Tá vendo Então é isso Deixa eu continuar aqui Porque o sol Já começou a bater mais forte aqui Então deixa eu continuar a montagem Terminando aqui É Eu continuo o vídeo aqui Mostrando pra vocês É Na desmontagem Galera Como eu já falei Eu não tô ensinando A fazer não Tá A galera Comentaram demais aí Que eu mostro Já feito Né Mas o que acontece Isso aqui Pra mostrar que tem como fazer em casa É o meu Lecheba Chefe fez Mas dá pra fazer em outro carro também Não é difícil ó A manga de hoje aqui Separado Só tem aqui ó Um parafuso Que é o daqui Né Da Suspensão O outro parafuso Que é daqui Da barra de direção E o parafuso Aqui de baixo Que é o que Prende o pivô Tirou os três Vai ficar solto aqui Retira com cuidado Não dá pancada tá O pivôzinho aqui Já tá meio mola aqui E é novo que eu coloquei Mas acho que não tá batendo ainda não E solta Faz o serviço Tem que ter feito Tem que fazer Colocar no local O mesmo jeito Encaixou aqui De novo em cima Presilhou aqui Os parafusos de volta Tá terminado Não tem segredo Esse aqui não tem segredo É fácil 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 Tá Qualquer um dá pra fazer Então deixa eu montar Já já eu volto Aí galera Acabei de montar o carro Já desci Ele tá aqui no chão Ó O rolamentinho Está aqui novinho Ó Filé Pode assuntar aqui ó É Não dá pra ver né Que o rolamento tá aqui dentro Mas ó O carro montadinho Já fechadinho E Já dei até uma volta O barulho dele Parou Né E galera Quando eu terminar De fazer essa montagem Dessa manutenção toda Vou fazer uma viagem Vou gravar falando pra vocês aqui Como que ficou o carrinho Tá aqui top top Alguns vídeos Tá até parecendo Que é a mesma cena né Mas não é Porque como se visse aqui na frente Né Tem que abrir a frente mesmo Tem que fechar Fica bem Mas O caramba pra vocês Tá Que é dia diferente Tá aqui Terminando Esse aqui foi o vídeo Que eu mostrei aí Trocando o rolamento Não tem jeito O rolamento precisa de prensa É Pra tirar Até que dá pra tirar Com as pancadas Mas agora Pra colocar ele no local Não tem Não tem jeito galera Tem que prensar Senão vai ficar o rolamento novo Fica a dica aí pra vocês E se vocês gostaram do vídeo Não esqueça Ó Aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilha aí Pra mais gente Esse tipo de De serviço que eu fiz hoje É Dá pra fazer em qualquer Outro tipo de carro Tá Não é só pro meu aqui Lesheba não Dá pra qualquer carro Quem quiser fazer em casa Dá pra fazer Então é isso galera Espero que tenha gostado E eu espero vocês Até no próximo vídeo Que com certeza Acredito que deve ser Do Lesheba de novo Tchau Não esqueça o like Tchau